Estes discos deviam ter levado um aquecimento, sabes? Ah, dá a vibrar. Vibra um bocadinho, mas é mais trava-mau mesmo e o ruído, sabes? Estão azuis, os discos levaram uma esquentadela, mas os discos são novos. Se calhar passaste numa poça d'água a seguir e destempraste-os. É que os discos são novos, até podia ser dos calços, os calços não são originais. As vezes basta estarem muito quentes e passares numa poça d'água e eles destempram. Estes discos são novos. Segura o pneu. Mas tu tens aqui o turbo pequeno. Mas os turbos são novos. Estão tão mal afinados ou caralho? Ele só tem o turbo grande a encher bem. Ah é? O de baixas está-lhe a gostar. Oh, oh. Mas agora. Estão a perceber? Estou. O de baixas sente-se aqui que ele não... E o que sereis? Tem que se afinar o Westgate. Tem a ver com os Westgates. Sabes porquê? Porque este carro... O anterior mecânico disse-me que estava a fazer passagem de óleo no turbo. Pois, mas ao afinarem os turnos não afinaram bem isso. E eu mandei... Mas eu é que mandei... E disse-lhe, já que veis o Xenon Turbo... Quero que me preparas os três. E o Xenon Turbo... E o Xenon Turbo... E o Xenon Turbo... Que a gente vai de baixo. É uma 50.10 caralho. É uma 50.10 caralho... Olha ou não é caralho... E se olha a pantouro e já tem que ficar com ele. O que que quer? Ela está muito boa quando pega o grão. Quando vem com os pequenos. Olha só tem boost aqui há quase 3 mil, vou deixar ela morrer, todo o pato está a fulgar. Exatamente, exatamente. Olha agora, buff, estás a ver? Por acaso foi uma das coisas que me comentei, mas isso aconteceu-me há um mês para cá, antes não acontecia isso? Tem a ver com as afinações, alguma turbina está enratada, é preciso ver isso. Mas isso dá para vir agora? Não, tenho que desmontar tudo, tem que meter isso ali no laboratório de turbos e pronto, meter nas máquinas e ver como é que as coisas estão. Percebes? Isto não é feito à toa, à toa foi como te fizeram com certeza, por isso é que está assim. Se tivessem feito bem, isto estava direitinho, não é? É assim. Está a fundo, olha. Já tinha logo que cuspir-se, logo todo, percebes? Olha só os Cosmo agora, olha. Daqui a pariu. Pois é. Não sei. Já vemos papai, acaba par proves papai. E esta merda tem um turbo que está meio necq, mas olha se ele tivesse jogo. Então se ele conseguir afinar o turbo agora, a gente ficar... Mas agora não vai... agora não vai... Fica a puxar. Sim, fica logo de baixas a puxar porque agora não tem... Só para ir a partir das duas minis... Olha agora... Ai cara... Parece que pulou com a vida, não é? Agora não... A grande velocidade ao surdo do braço, não é? Exatamente! Exatamente, é isso mesmo... Esta merda aqui, a sacudir, o pessoal da empoeira... Espetacular É, olha, aqui é o pneu, velho E patina em baralho, foda-se Ah, está fixe Aqui é a traseira, foda-se Porquê é que aparece isto? Isto, isto é do control de tração Ah, bem, mas está, mas está despreendado, não é? Exatamente, agora já está à direita Tração ideal, se não visualizar a condução de estrelas Ah, não atinou Porque atinou por cima Claro, claro, exatamente Se você clicar sempre assim, olha isso a tocar tudo para o meio Olha, é verdade Está a ver? Isto é do genre Oh, atenção, tem cuidado Tem cuidado, queres aguardar a ti, não é? Está muito ligado Está muito ligado Pode subir uma árvore, não é? Pai, eu de resto estou contente com o carro, sabe? Mas... Esta é uma máquina de caraça Só que tem que estar tudo muito direitinho Sabe? Se não, não funciona bem Os turbos têm que estar no ponto, se não, esquece É o mal disto, isto tem 3 turbos É 3 turbos São 3, é logo a doer Foda-te, mas os gajos estão também Porta que pariu É, não está direito não Isto tem... Não tem as baixas Esse serviço tem... Não tem um ano Então me vais lá e reclamas, olha Isto não está bem Fui a um programador, um engenheiro E... Pronto, ele disse-me que isto não está em condições Pronto, não é? Não é? Não é? Não pá, posso... Mas... Se calhar vai-me mandar passear Vai-te mandar passear? Foda-se, tu não pagaste, não é? Ou vais agora pagar-me a mim para te resolver isto Isto é pagar duas vezes, cara Não é? Eu até te resolvo isto com o maior dos gostos, não é? Mas tens que me pagar para isso Exatamente, exatamente Agora é que decides se queres gastar dinheiro duas vezes Ou se queres gastar uma Eu preferia gastar só uma Ou seja, ia lá, olha pá, isto não está bem Mas tu tens ideia? Quanto é que poderei gastar nisso? Eu com a hora assim de cabeça não sei Tinha que fazer contas e ver, não é? Pois isto dá uma trabalheira do caralho Estás a perceber? Não é um carro normal Um 35D dá muito menos trabalho do que este Percebes? Quanto é que tu gastaste esta vez? Quanto é que ficou brincadeira? Eu é nos 3 turbos Mais a reprogramação que o gajo fez Não se sai, tipo, no dia de sair Ele tinha que ir Sim, 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 sim Sabes? Eu gastei, pá, 3 mil Não, não está a ver Não está a ver Eu tenho a fatura em casa Não está a ver a conta que se dá, não é? Não está a ver a conta que se dá, não é? Dá um estouro que nem é bom Mas pronto, os turbos foram... Ah, eu estou no meu actual Agora é que fica Exatamente Isto da maneira que ele pôs a reprogramação Ele tinha que sair logo de baixas Às 1500 Tinhas logo de ter o carro VU 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 A desparar, a sair Sim, sim, sim E não é isso que está, percebes? E com certeza há de aparecer aqui um milhão a seguir de baixa pressão Consegue resolver, não sei se consegue resolver É muito ruim Não, não é isso E bem dos travões Faz tic 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 E não sei que caralho é isso Mas isso sempre me fez Não sei, pode ser até uma transmissão Pode ser uma transmissão Pode ser uma transmissão Como é que está? Está fixe Está bom? Estás feliz? Está fixe, estou Recomendo? Recomendo 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 E para avolver isso, como disseste Sim, alguma coisa sempre precisa da minha parte Estou aqui para te ajudar também E se vejo que o gajo começa com muitas coisas Já nem me senta aí Ves que ela agora até parece que está melhor Eu disse, pode ser até Ah pá, precisar de umas espanabelas Então lá agora Deixa ver É pena é... Se tenho que gastar dinheiro Não sei nem é É só coisa que eu estou a dizer Ah pá, mais vale se calhar Falares lá com os homens Não é? E vamos dizer, olha pá Se foi indiana de Costela? Não, não está mais... Já está um bocado... Não, nota-se, nota-se que há aí qualquer coisa... Está a fundo e agora ao up À frente das 3.12 Ela tem o feito todo Exatamente Não está bem isto Isto é trituro por algum motivo Que é para tu teres baixas, médias e altas Estás a perceber? Se calhar é por isso que me soltava um aviso aí... Sim, grupo propulsor Não é? Pronto, está aí a tua resposta É isso? Então se calhar ainda mais continuará só a... Em autostrada e isso é provável que aconteça Exatamente Enquanto não resolves isso Tens que resolver a afinação dos turbos Pois... Eu vou passar lá Quero ver o que é que o gajo... Quero ver o que é que o gajo... Eu... Sim, sim, exato Olha, como é que é o teu nome? Eu chamo-me Raul Miguel Raul Raul Eu sabia que era qualquer coisa R RRF Muito bom feito Olha... Eu tenho um S3 Do modelo 2001 Está bem... Já falámos disso Já falámos Estamos aqui... Em câmara Pessoal, fiquem bem Tudo bom para vocês Fica aqui mais um vídeo de uma 50D Abaibus Papa Amore É...